Deus está trabalhando, Deus hoje quer visitar tua alma abatida, que um dia contrita com ele fez conserto através de Cristo Jesus. Fica tranquilo, tens do Pai guarida e consolações dos céus para que nesta vida venças o mundo protegido pela luz. Estás enfrentando muitas e sérias dificuldades, porém nada se oculta dos olhos de Deus, que amoroso sempre cuida dos céus. Ele estará contigo em tuas adversidades, plantará em ti um jardim chamado felicidade e jamais fingirá não ver o que que te aconteceu. Segue em paz, Deus está trabalhando, teus caminhos abençoando e aplanando, anunciando-te sucesso na plantação. Tua terra, outrora seca e se acabando, o Senhor já vai com cânticos renovando, fazendo reproduzir pela esperança doces frutos dentro do teu lindo coração. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL